Para quem foi ao terreno ou quiser ir, a gente sabe que o terreno é inviável para construção... Peraí, deixa eu me posicionar. Porque vai ser feito um alto investimento de terraplanagem, que é uma contrapartida do município. E a entrada do IFPE vai ficar ao lado do setor de tratamento de resíduos sólidos do hospital, onde o mau cheiro é terrível e não tem condições nenhuma de ser ali o IFPE. Gostaria de perguntar qual a possibilidade de um terreno onde aquela grande área do polo industrial de Palmares, que tem muitos hectares, tem a terraplanagem, e qual a possibilidade do IFPE se instalar lá, que é um terreno mais fácil do que esse. E também gostaria de perguntar se na próxima reunião que vai haver com o IFPE, dia 30, que vai às entidades daquele Palmares, se poderia ir a uma comissão de estudantes para representar e saber o que está acontecendo lá. Da nossa parte, veja, da parte da prefeitura, especificamente a Secretaria Municipal da Educação, não tinha um problema. Pode ser sim. Apenas eu vou recomendar que vocês pudessem ligar antes para a secretária, a equipe do Instituto, para que, informando que vocês estarão presentes. Porque a pauta e as pessoas que estão representando cada uma das sete cidades presentes, eles mandam diretamente para o secretário de infraestrutura, o secretário de educação, ou outro que represente a prefeitura, ou, no caso, o próprio prefeito. Entendeu? Agora, que outras pessoas possam ir, eu acho excelente. Seria muito importante. Agora, é importante que vocês, como instituição, como articulação, acho muito bom, concordo plenamente, que pudessem também participar e ter esse encontro, seja essa reunião ou até antes, com a equipe de engenharia do Instituto, até para esclarecer muitas questões que eu estou colocando aqui. Principalmente, o que aconteceu após essa reunião do dia 23 de março. Após isso. É importante gravar essa data. Mas, veja só, se a prefeitura é a representante do povo, não era mais cômodo a própria prefeitura perguntar a possibilidade de a gente ir, do que a gente ligar para o Instituto? Eu acho que era você, como secretário, que poderia levar essa sugestão para a reitora do FPE. Por quê? A prefeitura está representando a população. E a população, se eu estou indo atrás, é porque eu não tenho prefeito de Palmares. Muito bem! Muito bem! Eu não estou falando que eu não posso ir. Eu estou falando que era o papel da prefeitura fazer isso. Levar a população. A população jovem para ficar esclarecida dos fatos. Até para acabar com essa grande boataria que existe em Palmares. Porque a gente não está aqui brigando com você. A gente só quer esclarecer. Porque o que a gente sente é o quê? Que existe uma grande falta de informação por parte da prefeitura em relação à população de Palmares. Ok, ok, eu faço. Segunda-feira eu providencio o documento, o ofício, colocando para vocês participarem. Agora, uma coisa que eu acho importante colocar, que isso é fundamental, como você disse, porque senão amanhã pode surgir um novo boato. Até pelo que diz a imprensa. Até pelo que diz a imprensa. do IFPE, o Jornal do Comércio, porque coloca, por exemplo, eu vi toda a notícia, o que está aqui, eu vi, eu acompanhei. No entanto, foi incompleto. Infelizmente, foi incompleto. essa, para responder aí, eu não posso responder aqui de público se a área que está direcionada para o Polo Industrial poderia ser doada. De qualquer forma, terá um processo de terraplanagem. Veja só, eu queria agradecer a sua palavra e a de todo mundo que veio aqui.